Fala galera, beleza? Pessoal, vamos aqui seguir os trabalhos nessa quinta-feira falando sobre LeBron James e sobre o Lakers. Porque é o seguinte, o Lakers ontem perdeu mais uma, o Lakers foi dominado contra o Miami Heat num jogo onde novamente o LeBron teve uma ótima performance e novamente não foi o suficiente para evitar a derrota do Lakers. O Lakers agora possui apenas 14 vitórias em 35 partidas e ocupa a 13ª colocação na Conferência Oeste o que faria com que o Lakers não disputasse absolutamente nada no final da temporada regular. Uma situação muito crítica, uma situação complicada e uma situação que fez LeBron James perder a paciência. O LeBron, ele tem sido muito paciente, né, desde que a temporada começou. Sempre adotando uma postura de que, ó, tamo mal, mas ó, dá pra melhorar, né, dá pra gente, né, evoluir no decorrer da temporada e tudo. O LeBron sempre adotou essa postura até ontem. Porque ontem, depois da derrota pro Miami, o LeBron, ele perdeu a paciência na coletiva de imprensa e ele desabafou totalmente sobre a situação do Lakers. O LeBron falou o seguinte depois do jogo. Eu não quero terminar minha carreira nesse nível, sob o aspecto do time. Eu ainda quero lutar pra ser campeão da NBA, mas eu sei o que posso levar pra qualquer equipe com as peças certas. Eu quero vencer e dar a mim a chance de vencer e ainda competir por títulos. Sempre foi minha paixão, minha meta. Então, assim que você chega lá e sabe como chegar lá, jogar basquete nesse nível que o Lakers está jogando, só por jogar, não está mais no meu DNA. O LeBron, ele desabafou, né. O LeBron, ele deixou muito claro que ele tá pensando sobre a situação do Lakers. O LeBron, ele deixou claro que ele tá revoltado por estar em uma equipe que não tá brigando por nada. Porque hoje, a verdade é essa. O Lakers não tá brigando por nada. O Lakers não briga por playoff, o Lakers não briga por play-in e o Lakers não briga nem pra tancar. O Lakers tá no limbo. O Lakers tá jogando por jogar. Essa é a grande verdade. E, de fato, pra um cara como o LeBron, que tá acostumado a ir pra pós-temporada todo ano, a chegar em finais consecutivas, a ser campeão, tá num time que não briga por nada, é algo que não, sabe, não faz parte dele. O LeBron, ele tá completamente deslocado desse time. O LeBron é um dos jogadores mais competitivos da Liga e tá em um dos times menos competitivos da Liga. Isso é revoltante. E é normal. E é normal que o LeBron esteja se sentindo assim. Sendo sincero, eu acho que o LeBron, ele se sente assim desde a última temporada. Só que ele não quis falar isso pra não gerar um mal-estar em Los Angeles. Só que, cara, depois da derrota de ontem, cara, a quinta derrota do Lakers em seis jogos, eu acho que o LeBron olhou e falou, cara, quer saber? Tô nem aí, vou falar. Não tô mais aguentando. E ele falou, talvez o LeBron, e aqui eu tô, né, analisando o contexto. Talvez o LeBron tenha pensado, eu vou desabafar, eu vou falar o que eu tô segurando, porque talvez isso dê uma mexida na diretoria do Lakers. Porque a diretoria do Lakers tá muito tranquila com a situação do time. A postura do Rob Pelinka, da Jenny Buzz é, ó, os caras tão ali conseguindo uma vitória aqui ou ali, vamos dar uma segurada que talvez os caras consigam ir pro play-in. Essa é a postura de Rob Pelinka, GM da franquia, e da Jenny Buzz, dona da franquia. Essa é a postura. Então talvez ver o LeBron, um dos maiores da história, falar que não gosta, que não tá aguentando jogar em um time que tem a postura do Lakers, talvez ouvir isso do LeBron, dê uma mexida. Porque, cara, não é possível, não é possível que os caras durmam tranquilos sabendo que tem o LeBron James na equipe com um monte de bagre ao redor. Não é possível que os caras dormem tranquilos pensando nisso. Obviamente que é fácil dormir tranquilo num colchão de pena giganço, mas, pô, pelo amor de Deus, cara. Não é possível que os caras ficam de boa, vendo o LeBron metendo 30 pontos toda noite e o time perdendo por 20. Não é possível, cara. Então, assim, eu acho que esse desabafo do LeBron veio depois de muito tempo dele segurando isso. E eu acho que ele resolveu expor isso ontem pra ver se dá uma mexida na franquia, porque na boa, cara, a gente tá falando de um jogador de 37 anos, que no dia 30 agora vai fazer 38. E esse cara tá sendo o melhor jogador do time. E mesmo ele sendo o melhor jogador do time, jogando pra caramba, o time não tá conseguindo ganhar. O LeBron tem 38 anos, cara. Vai fazer 38 anos. Pelo amor de Deus, não dá pra desperdiçar esses anos do LeBron. E eu concordo quando ele diz eu consigo ainda brigar por títulos, eu consigo fazer um time brigar por títulos, mas eu preciso de peças ao meu redor. Ele falou isso, cara. Eu sei que posso levar... Eu sei o que posso levar pra qualquer equipe com as peças certas. O LeBron, ele pode brigar por título, só que tem que dar jogador pra ele. Sozinho não dá mais. Então eu acho que o LeBron, ele desabafou, ele falou isso pra ver se dá uma mexida na diretoria. E tem que mexer. E tem que mexer, pelo amor de Deus. Bom, o Lakers volta a jogar no dia 30, volta a jogar no aniversário do LeBron, contra o Atlanta Hawks. E vamos ver. Vamos ver se tem alguma mudança, se tem alguma mudança pra 2023. Porque na boa, do jeito que tá, o Lakers vai acabar jogando mais um ano de LeBron fora. E é importante lembrar que o Lakers já desperdiçou três anos de LeBron James. Desperdiçou o primeiro ano, onde o Lakers não foi pra pós-temporada. Desperdiçou o ano passado. Tá? E tá desperdiçando esse ano. A gente pode até considerar que o 2000... que o terceiro ano do LeBron também foi meio que desperdiçado, porque o time foi pro play-in e foi humilhado pelo Phoenix Suns na primeira rodada, né? Esse também foi um ano desperdiçado. Então assim, cara, pelo amor de Deus, Lakers, não desperdiça esses anos do LeBron, não. Porque o LeBron poderia já ter conquistado pelo menos mais uns dois títulos se o Lakers tivesse dado um time decente pra ele. Essa é a grande verdade. Bom, qual que é a sua opinião sobre essa declaração do LeBron James? Comenta aqui que eu quero saber. se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com os seus amigos. E é isso. Tá bom, galera? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.